Nós somos realmente livres O Filho me libertou Gati Sou realmente livre Sou realmente livre O Filho me libertou Sou realmente livre Sou realmente livre Adora, Senhor! Teu amor É tudo o que eu preciso em mim Me deu asas pra voar Antes cego Agora tudo posso ver Fui liberto pelo amor E eu sou teu E tu és meu Por isso eu cantarei O Filho me libertou Gati Sou realmente livre Sou realmente livre O Filho me libertou Sou realmente livre Sou real Eu quero ouvir a galera pulando Aleluia! Seu amor Seu amor É tudo o que eu preciso em mim Me deu asas pra voar Me deu asas pra voar Por isso eu cantarei Por isso eu cantarei Por isso eu cantarei O Filho me libertou Sou realmente livre Sou realmente livre Sou realmente livre Eu sou realmente livre Cante nessa noite Viverei Só por ti Rei Jesus Rei Jesus Usa-me Viverei Só por ti Rei Jesus Usa-me Mais forte! Eu viverei Só por ti Rei Jesus Usa-me Aleluias!